Daí, galera! Meu nome é Lili e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é dia de mais um vlog de leituras da semana. Hoje é sábado aqui de manhã. Na verdade, já passou do meio-dia um pouquinho e eu parei para gravar alguns vídeos, os vídeos que vão acabar aparecendo ao longo dessa semana e aproveitei já também para fazer a abertura desse vlog. Eu acho super legal porque eu abro o vlog no dia que eu estou gravando, então a estante está bonita, eu estou toda maquiada, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai passando o vlog e eu vou degringolando, assim, a desgraceira vai vindo, assim, eu já estou com aquela cara de cansada da vida. Mas enfim, vamos falar de livro, né, que é mais emocionante. Ontem eu comecei o Nosferatu porque eu falei assim, não, falei no último vlog para vocês, eu vou primeiro ler a mãe inteira, depois eu leio o Nosferatu porque assim eu aproveito, assim, 100% o livro. Mas claro que, né, eu sou muito zoiuda. Fui ler o prefácio, já me emocionei, acabei lendo aí umas 60 páginas. Está uma leitura super gostosa, um pouco longe do que eu achava, eu não sei bem o que eu achava, mas ele está fugindo um pouco do que eu achava. E eu não entendi bem ainda para onde a história vai, eu sei que, eu sabia que a temática era de vampiros, mas ele vai construir mais coisas aqui no começo. O prefácio é muito legal porque ele traz ali um cara que está dormindo, que é um assassino, assim, em série, ele está em coma faz muitos anos, e a enfermeira se aproxima dele, ele meio que abre o olho, fala que ele gostaria de levar o filho dela para a terra do Natal, porque ele era um cara que sequestrava e matava crianças. E ele escuta o nome do filho e fala... Na verdade, ela nunca tinha falado o nome do filho inteiro, e ele sabe o nome do filho inteiro, então é super pesadão, assim, bem chocante, e eu acho que vai contar tudo o que aconteceu ao longo dessa época. Porque começa em 86, a primeira narrativa, depois do prefácio, e... prólogo ou prefácio? Não, acho que é prólogo. E daí vai andando ao longo dos anos, assim, a primeira partezinha ali tem de 86 a 89, depois pulou para 90, depois para 91, então acho que vai vindo. E o prólogo acontece em 2008, então acho que vai contar toda essa história por trás desse cara muito louco, assim. Eu senti uma vibe, assim, porque o nome dele acho que é Charles Marx, Marx, então eu senti uma vibe meio Charles Manson ali, vamos ver o que vai rolar, e... enfim, estou gostando bastante. É um puta de um calhamaço, tem 624 páginas, então tem história a dar com pau aqui, mas eu achei que é bem fluido o jeito que ele escreve, tem alguns capítulos mais curtos, curtos, né, ele dá uma pulada também nos anos, que eu acho que facilita um pouco, então acho que vai ser uma leitura super legal. Não peguei mais Ema, então vou ver se hoje, provavelmente de tardinha, de noite, eu dou uma lida um pouco mais em Ema, leio um pouco esse aqui também, não quero perder a vibe dos dois. Agora que eu comecei, eu vou ter que seguir lendo os dois, porque senão, se eu ler só um, eu vou acabar esquecendo um pouco do outro. Então, vamos ver como é que acontece. Hoje à tarde também a gente vai jogar vôlei, acho que das duas às quatro, então provavelmente vou acabar, vou voltar destruída, vamos ver se eu vou ter forças para continuar lendo depois. Mas como a gente foi dormir ontem, era meia noite e pouquinho, e acordou hoje, era quase onze, estou bem descansada, foi assim, aquele dia perfeito, que em Curitiba está super friozinho, acho que está fazendo uns, sei lá, uns quinze, quatorze graus, então está bem gelado, aquele clima perfeito para ficar embaixo das cobertas. Vocês viram, eu estou de manga comprida, geralmente eu não estou, mesmo durante, se encontrar um pouquinho mais frio, eu estou de manga curta e uma blusinha, e realmente está ficando gelado. Então, vamos ver como é que vai andando, se eu estiver emocionada, se algumas coisas interessantes acontecerem, eu faço mais um update para vocês hoje, o amanhecido. Então, é isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, galera, é sábado de manhã aqui, eu vim fazer um testemunho sobre a minha vida. Como vocês devem ter visto, né, eu gravei o último update do vlog no sábado passado de manhã. Algo aconteceu essa semana que deu uma desgraçada total. Mas antes de começar o dia, né, agora é umas oito e meia, mais ou menos, eu fui fazer o meu chimarrãozinho da manhã, muito gostoso, decidi que agora eu vou começar a tomar chimarrão de manhã. Na verdade, eu moro em Curitiba, né, mas eu sou de Santa Catarina, e bem para baixo de Santa Catarina, então, lá tem bastante costume do pessoal tomar chimarrão e tudo mais. E eu nunca fui muito, muito fã, mas eu estava tentando tomar alguma coisa de manhã, chá, essas coisas, não estava rolando muito, não. Aí eu achei que o chimarrão ia ser uma boa saída, meu pai me deu um kitzinho aqui com a cuia e todas as coisinhas que vocês viram nos vídeos. E ficou legal, é gostoso, eu tomo bastante água, acho bem boa, quentinho. E aqui em Curitiba, apesar de eu estar de manga curta agora, porque eu fiquei com muito calor do vai e volta, vai e volta, tá frio pra caramba aqui. Então, teve dias aí que ficou chovendo o dia inteiro, 11, 10 graus, 9 graus, então, foi uma semana bem difícil. E isso entra no porquê, provavelmente, não é feito o update dessa semana, porque eu fiquei assim, não, hoje eu vou gravar, hoje eu vou ler, daí eu gravo, daí quando eu vi, eu já estava deitada. Não, amanhã, amanhã, eu gravo no almoço, então. Aí no almoço, eu ia pra debaixo das cobertas. E foi assim a semana inteira, a semana inteira, entre o sofá, uma mantinha, e mais o roupão, e mais mil coisas em cima de mim, pra eu conseguir ficar sensado lendo. E... Mas, enfim, até que eu li relativamente bem, eu achei, pelo menos. Mas eu não consegui te trazer o update de ler todas pra vocês, porque eu só esqueci. Na verdade, eu lembrava, mas geralmente eu lembrava ou quando eu estava trabalhando, ou quando eu já estava deitada na cama, e daí não há nada que poderia ser feito pra me tirar desses lugares. E a gente foi seguindo. Outra coisa importante também, que acho que me deu uma desmotivada, assim, pra continuar gravando, foi que eu estou lendo livros muito grandes, então, tipo, como eu não posso dar spoiler pra vocês, eu não tenho muito o que falar sobre os livros, e diferente de como foi os blogs do Veda, né, que eu tinha um monte de livros pequenininhos, então eu podia falar, podia entrar um pouco mais, diversificá-lo, porque eu pegava um, pegava outro, pegava um, pegava outro. E nesse aqui eu não estou conseguindo ler vários ao mesmo tempo, eu estou, assim, prezando mais por ler bastante o mesmo livro, porque eu acho que pra mim funciona muito bem ler vários livros pequenos ao mesmo tempo, eu acho que fica gostoso, anda rápido e fica dinâmico, mas em livros grandes eu tenho mais dificuldade, porque eu quero muito acabar logo, e daí começa a demorar, começa a demorar, começa a demorar, e eu vou ficando um pouco ansiosa, e, enfim, é isso aí, é o que acontece comigo, daí por andar só nesse livro, ou tipo, ler um ou dois livros durante a semana toda, eu acho que eu fiquei um pouco assim, não sei o que eu vou falar pra eles, e acabei enrolando. Outra coisa que rolou essa semana, que foi bem legal, é que vai sair um vídeo ainda, no próximo sábado, sobre o Mil e Um Livros, não é um update das leituras que eu fiz, porque esse eu acho que provavelmente eu vou lançar só no final do ano, porque tem altas que estão programadas pra esse ano, acho que eu vou acabar lançando, deixando mais pro final do ano, essa atualização, a verdade é que o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo desse aqui no canal, acho que foi lá por julho ou agosto, não lembro, mas foi bem no comecinho do canal, mas eu vou mostrar, fazer um tour com vocês pra esse livro, como eu marco ele, o que que eu marco, o que que eu gosto, e eu adoro ficar namorando ele, às vezes eu passo, sei lá, umas duas horas folheando, e mexendo, e lendo, mas enfim, eu vou contar pra vocês todos, nessa, nesse vídeo que vai sair no sábado, eu também fiz um caderninho novo, aqui da Anne de Green Gables, que veio junto com o meu box, box não, veio oito livros da coleção da Anne de Green Gables, que não fica mais junto, que agora a estrada está por cor, mas que ficavam todos juntos no cantinho ali, e veio junto esse caderninho de anotações, eu sou uma pessoa que não usa caderninhos, não adianta, eu já tentei, mas, eu vi não sei quem usando esses dias, acho que bateu a inveja forte, e eu decidi marcar todos os livros dos meus projetos, que eu pretendo ler esse ano, óbvio que eu já bati o olho, já vi que não vai rolar tudo, mas tudo bem, não tem problema, eu acho que os projetos que eu firmei em compromisso, vão rolar de qualquer forma, que são coisas que eu ponho como prioridade, eu sempre, o meu mês sempre, basicamente, começa lendo King, depois Jane Austen, depois Joe Hill, e quando tinha os thrillers, eu li os thrillers, também já em seguida, e, enfim, eu tô prezando agora, por ler, colocar na minha tibiar, as leituras dos calhamaços que eu prometi, dos 28 anos de 28, mas eu vou fazer um videozinho aqui, rapidinho, pra vocês mostrando como é que eu deixei esse caderninho, eu achei coisa mais fofa, eu acho que é porque eu não faço essas coisas, talvez nem ficou tão bonito assim, mas pra mim já é um padrão de beleza, muito acima do que eu tô acostumada, então eu vou fazer um tourzinho, pra vocês verem como é que tá o meu ano, e a alegria barra o desespero. Vou mostrar pra vocês então, o que eu fiz com o meu caderninho, da Amy de Green Gables, ai é tão lindo, então vamos lá, coloquei alguns projetos meus, projetos de 2021, temos Stephen King, Joe Hill, Jane Austen, quadrinhos e calhamaços, olha como eu estou atrasada, mas ok, estamos só em maio, não se desespere, aí aqui eu coloquei os 28 antes dos 28, os 28 livros, que eu li 3, e o dos intrínsecos, que sempre que chega, eu já coloco também, e daí aqui eu coloquei alguns projetos, que né, o clube dos thrillers, que, enfim, acabou, ou saiu em ato, o projeto do Zafon, que vai rolar no fim do ano, se tudo der certo, não sabemos ainda bem certinho, mas eu já coloquei, e alguns extras, que não estavam, um que eu recebi, um que eu li com as amigas, Marina, que não estava no cronograma, Garotas em Chamas, que eu vou ler agora esse mês, que é um lançamentinho maneiro, enfim, achei bonitinho, principalmente essa primeira parte aqui, os meus projetos, dá para ter uma noção, de como eles estão andando, eu coloquei as notinhas também, para ver se eu estou gostando, fazer um balancinho, é muito linda essa folha, né, eu achei fofo, mas voltando, o que realmente aconteceu, aí na minha semana, depois que eu gravei ali, o vídeo para vocês, o último update, eu gravei alguns vídeos, eu não lembro se eu já tinha falado, que eu tinha gravado, enfim, foi naquela manhã, que eu gravei um pouco, os vídeos que precisava, para o canal, porque, eu geralmente gravo eles, no sábado de manhã, para ficar para a semana toda, porque, eu não gosto muito de gravar, durante a noite, por causa do reflexo do óculos, então, eu gravo durante o fim de semana, e geralmente, eu escolho, amanhã de sábado, ou amanhã de domingo, e vou lá e faço todas as gravações, para ficar mais fácil, para ficar, enfim, para não sobrecarregar a minha semana, e tudo mais, porque já tem que editar, tem que fazer thumb, todas essas coisas, que o Arthur me ajuda, faz para mim, às vezes, às vezes, a gente vai dividindo, e tudo mais, e se não, fica muito pesado, e daí, durante aquele fim de semana, o que aconteceu? Na verdade, eu já não lembro muito bem, mas eu lembro que o Arthur, eu tinha recém finalizado, a releitura dele de O Hobbit, ali no sábado, e quando, ou ele estava finalizando, sei lá, ele estava tipo assim, sei lá, uns 80%, aí eu tive a brilhante ideia, e falei, vamos assistir os filmes do Hobbit, daí ele partiu, daí como é a primeira parte, não chega onde ele estava, ele já tinha lido, e assistido os filmes, então, não fazia sentido, mas mesmo assim, e daí a gente assistiu o primeiro, eu acho que, o primeiro, no sábado, e os dois, o segundo e o terceiro, no domingo, então, eu adoro essa trilogia, adoro essa história, acho ela sensacional, acho ela muito fofa, eu queria que o Tolkien tivesse feito um Senhor dos Anéis de O Hobbit, assim, aquela jornada absurda de grande, assim, porque eu gosto, eu adoro, eu, quando ele descreve mais, quando ele fica lento, quando ele, ele te mostra como é difícil você atravessar, é desgraçado, a Terra-média inteira, para chegar lá, enfim, ah, é muito legal, eu gosto muito, eu acho que, a jornada do Hobbit, ela tem aquele caráter um pouco mais infantil, no sentido de, ser uma história um pouco mais leve, eu acho que, é um terror que eles estão, é um perigo, não um terror, é um perigo que eles estão enfrentando, que não é uma coisa assim, uuuuh, de tensa e tudo mais, é, mas enfim, fala muito sobre caprichos, fala muito sobre egoísmo, fala muito sobre ganância dos homens, no caso ali nos anões, e, ai, muito bom, muito bom, gostei demais, acho muito legal, e quem não gosta dos filmes, assiste errado, vai lá assistir novo, porque, é muito legal, cara, eu sou a pessoa que defende o Hobbit, daqui até a morte, porque, é um livrinho de 200 páginas, que o Peter Jackson pegou, e fez, uma história assim, grandiosa, tá, tem um monte de, não serve, tem um monte de coisa ali, que, não agrega a história principal, mas, sinceramente, por mim, cara, podia fazer mais três, porque, eu adoro ficar assistindo, acho maravilhoso, o, Freeman, Martin Freeman, como Bilbo, é, perfeito, maravilhoso, e, ah, enfim, Small, nossa, vários personagens, da hora, eu já tenho quase vontade de ler de novo, pegar o Hobbit para reler, mas, não vou fazer isso já, mas, então, vamos às leituras, realmente, da semana, eu peguei para ler Ema, então, eu acho que no vlog, eu não tinha finalizado, apesar de que eu acho que eu nem mostrei ele na mão aquele dia, provavelmente estava meio longe, eu fiquei com brincha de pegar, mas, enfim, eu finalizei Ema, foi uma leitura assim, é, complicado, porque leituras tem muito a ver com o que você está sentindo no momento, tem muito a ver com a tua disposição a essa leitura, então, Ema, ela foi uma leitura legal, eu achei muito divertida, teve diversas partes aqui, diversos personagens, que são muito legais, assim, que agregam muito para a história, que traz aquele caráter de diversão, mesmo que seja diversão por ranço, ainda assim, é diversão, e, o que não tem nos outros livros, eu achei bem legal, principalmente que caracterizado, na figura do pai dela, que é muito engraçado, que é aquela pessoa surtada, de preocupada, assim, sem noção total, que acha que, casamento é uma tortura, é muito divertido, e tem também uma outra personagem, a senhora Elton, que é assim, e, que dói, pensa naquela pessoa chata, mais chata, você consegue ver, assim, condensado na pessoa, aquela pessoa se achona, ai, que está ali para perturbar a vida dos outros, e, muito legal, também tem uma outra senhora, a senhora Bates, senhorita Bates, na verdade, que é a mulher, aquela matraquenta, não para, não para, não para, não para de falar, e é muito legal, porque tem horas que a Jane Austen pega, assim, duas páginas do livro, só dela falando, dela falando, dela falando, sabe aquela pessoa que faz a pergunta, responde ela mesma, e continua o outro assunto, achei muito sensacional, assim, apesar de que chegou uma hora que eu estava um pouco cansada, depois, a Jane Austen vai lá, pessoal, mas assim, eu confesso que eu cansei um pouquinho da temática, porque, claro, eu sei a importância da Jane Austen, eu sei tudo que ela representa, tudo que ela trouxe, todas as críticas aqui, todas não, porque eu não sou a pessoa mais, perceptiva do mundo, mas eu entendo a crítica à sociedade, que ela levantou, de uma forma super inteligente, porque os livros dela foram muito vendidos, e, tipo, eu acho muito legal, essas autoras, que conseguiam fazer críticas, principalmente, ao mundo feminino, que eu acho que é o que a gente mais se identifica, mas passava pelo olhar dos homens, era aceitável para meninas e mulheres lerem em casa, mas tinha as críticas ali, se você quisesse olhar, você conseguia enxergar, e eu acho que ela faz isso primorosamente bem, mas, entretanto, nessa época, a vida das mulheres era bastante limitada, mesmo as mulheres mais ricas, e, assim, vai acabar recorrendo a diversos assuntos, e vai caindo nos mesmos, não exatamente clichês o nome, mas parece repetitivo a leitura, sabe, pra mim, como o quarto livro da Jane Austen, sendo o maior deles, às vezes fica assim, tipo, poxa vida, mas, enfim, eu gostei muito da personagem, achei ela super profentex, assim, ela é super irritante, ela é meio egoísta, ela brinca com a vida das pessoas, o que me incomoda bastante, assim, porque ela toma atitudes, ela acha que, ah, esse cara aqui devia casar com aquela menina ali, então, eu vou fazer de tudo para que eles casem, se eles tiverem outros interesses, eu vou desmantelar, eu vou refazer a cabeça deles, para eles pensarem, é, que estão se gostando, sei lá, e isso é muito errado, é brincar com a vida das pessoas, tem uma personagem aqui, que logo no começo, é, ela é pedida em casamento, e, ela está super entinada, aceitar e tudo mais, e a Emma acha que não é uma boa conexão para ela, e, meio que influencia a menina, e daí você vê, assim, puta merda, né, a menina podia estar feliz, e, e não está por causa dela, então, mas assim, mesmo com tudo isso, eu acho que ela é, para a época, ela é uma coisa muito à frente do seu tempo, é, se você pensar, muitos homens faziam isso, né, escolhiam por mulheres, pode ser que ela não, eles não fossem tão manipuladores, quanto ela é, e como ela queria arranjar todo mundo na sociedade, mas, quando uma mulher queria tomar uma decisão, muitas vezes o homem viria e diria, não, você não vai fazer isso, e quando ela tenta rearranjar as coisas, como ela acha que beneficiará todo mundo, a gente vê com maus olhos, então, é, ela tem um caráter um pouco duvidoso, ela é super egocêntrica, ela é super egoísta, em muitos momentos, mas eu acho que ela é uma pessoa muito ímpar, principalmente para aquele contexto daquela sociedade, ela defende o que ela acha, mesmo ela estando errada, e eu acho que só ela poder, assim, ela se propor, a se opor ao pensamento da época, a competir de mesma igualdade com a opinião de um homem, e aí é muito mais, entendeu, porque as mulheres se apagavam para seguir o que os seus maridos achavam, e eu acho que é muito legal, isso sem contar que ela fala que ela não quer casar, e tudo mais, que ela quer viver com o pai dela, ela tem um senso, assim, de responsabilidade, e de cuidado com o pai dela, que é muito legal também, enfim, ah, eu gostei bastante, eu achei bem legal, eu dei quatro estrelas para esse aqui, eu vou trazer a resenha mais completinha, falar um pouco mais, a nossa discussão vai ser no final de junho, então eu estou esperando para assistir o filme, daí trazer a resenha depois que eu assistir o filme, mas eu vou deixar para assistir mais para frente, para relembrar a história, para discussão e tudo mais, todas aquelas coisinhas, mas eu vou trazer então uma resenha aí um pouco mais, talvez mais detalhada das minhas percepções, provavelmente se respalhe isso também, provavelmente não sei para ser histórico, então dá uma conferida depois. Outro que eu li essa semana foi o Nosferato, eu estou agora mais ou menos na página 250, e são 624, então mais um pouco eu chego na metade, está uma leitura super foda de O'Hill, de O'Hill foda, porque ele vai construir os personagens desde o princípio aqui, e eu estou gostando muito da vibe, eu acho que ele mistura muito bem esse aspecto meio fantasia, meio ficção científica, com uma maldade muito nervosa, a protagonista aqui que vai ser a Vicky, ela é uma guria super problemática, ela vem de uma família problemática, os pais, aquele casamento cagado, o pai agressor, e ela cresceu vendo isso, e ela tinha esse, é tipo um poder, eu não sei se eu cheguei a citar no outro vídeo agora, se eu estiver me repetindo, desculpa, mas ela vai ter um poder aí, que ela consegue chegar em outros lugares, através da bicicleta dela, que serve tipo como um canal para ela, e ela consegue chegar em lugares onde ela está procurando alguma coisa, e é muito foda então, porque ela é muito pequena, ela começa a desenvolver isso quando ela tem 10, 12 anos, e isso aliado ao problema da família dela, mexe com o psicológico dela de uma forma absurda, e é muito legal ver isso, muito legal porque ele constrói muito bem o personagem, ele não deixa ela sem marcas, não deixa ela como se a vida só tivesse passando, é claro que uma pessoa que teve experiências nessa, vai trazer marcas para a vida, vai trazer traumas, e é claro, daí aliado a todas as outras coisas que vai acontecendo com ela, de episódios mais ligados ao sobrenatural, afinal estamos falando de um livro de Jorriu, mas eu achei muito legal, porque é exatamente isso que eu primo tanto nos livros do King, eu acho que ele pegou a vibe, apesar de que eu acho, dá para ver vários traços do King, mas ele vai muito por outro lado, ele é muito original no que ele escreve, os caminhos que ele toma, e dá para sentir uma pegada super mais contemporânea, eu acho que ele conversa mais com a gente, está ok, é um livro de 2012, vai falar mais com a gente, mas enfim, mas ele pega um aspecto do Stephen King, que eu acho muito importante, que é a construção de personagens, você precisa se conectar com o protagonista, com o antagonista que seja, muitas vezes você se conecta com o antagonista, mas você tem que se conectar nesse mundo, você tem que sentir pelos personagens, você tem que prezar por eles, e é isso que às vezes, muitas vezes os terrores e suspensos falham para mim, porque eu não estou me importando o que está acontecendo, se a pessoa morrer ou não morrer, tanto faz para mim, e aqui não, estamos falando de um calhamação, ele tem tempo aqui para construir todo mundo que ele quiser, mas ele faz isso muito bem, e a gente vai acompanhando a Vicky desde pequenininha, até a fase adulta, e inclusive também mais ou menos entendendo o que está acontecendo, como o Charlie Manx, que vai ser então o antagonista, e eu acho muito massa, porque ele joga você em diversas situações, e demora para você entender o que está acontecendo, e para onde vai essa história, e a gente está quase na metade do, eu estou quase na metade do livro, e para mim ainda tem alguns pontos meio vagos, então acho que isso é muito primórdia do Joe Hill, muito amorzinho, muito perfeitinho, e eu quero ver se eu consigo dar um talento nessa leitura hoje, hoje ou amanhã, não sei bem, e dar uma boa adiantada aqui, porque já estou coçando o dedo para ir para outro, eu deixei o Garotas em Chamas, que até está ali no sofá, está muito longe de eu pegar, que eu achei que eu ia ler os dois ao mesmo tempo, mas eu não consegui, porque, ah, eu quero terminar esse aqui, é muito boa a leitura, apesar de que eu falei que chegou na metade, ainda não sei bem para onde vai, não é uma leitura desagradável, passa super correndo, a forma que ele escreve é muito gostosa, ele tem uma letrinha bem pequenininha, deixa eu mostrar para vocês, não é uma letra grande não, são 620 partes, uma letra ótica, mas passa muito rápido, tem uns episódios, tem uns capítulos muito curtinhos às vezes, então vai que vai, e vai dando salto no tempo, o que deixa a história muito rápida, então hoje provavelmente eu vou seguir lendo isso, se a coisa degringolar eu achar que devo, eu começo Garotas em Chamas, mas estou mais inclinada a continuar no nosso reato, talvez terminar até amanhã, acho bem pouco provável, porque ainda tenho que gravar os vídeos da semana que vem, hoje ou amanhã, então vamos ver como é que vai indo, e se as coisas rolarem bem, eu trago mais updates para vocês, eu não sei se vai dar super certo, porque ontem a gente começou a ver a trilogia do Senhor dos Anéis, vimos a primeira parte que tem 3 horas e 48, que beleza, e foi maravilhoso, perfeito, perfeição, 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 mas enfim, eu trago mais updates para vocês, se eu conseguir durante esse fim de semana, a gente vai se falando, espero conseguir soltar esse vídeo então na, na segunda, provavelmente, se tiver conteúdo suficiente, vamos ver, tá bom galera, desculpa aí o atraso, era para ter saído na sexta, mas como eu fiquei postergando, acabou que deu uma enroladinha, mas, espero que o meu fim de semana seja animadinho, com coisas legais para a gente conversar, que daí eu solto esse vídeo na segunda-feira, até mais. E esse então é o motivo de hoje, eu não estarei lendo nada, nem trazendo nada novo, porque estou aqui passeando, longe de todo mundo sem máscara, é claro, aqui a gente foi para Morretes, Paranaguá, fui fazer algumas coisas para ajudar meu pai, fazer umas entregas para ele, e estamos passeando, ui, 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 rodovia sinuosa, e uma mãe lá dentro, e você, né? Então, pessoal, eu vim fazer o encerramento do vlog com vocês, hoje agora é segunda-feira de manhã, eu vou lançar esse vlog, provavelmente na segunda-feira, ou meio-dia, ou por aí. Acabou que ontem eu acabei não fazendo nenhuma atualização, e vou explicar um pouquinho o porquê dos vídeos, né? No sábado de manhã eu tinha me programado, tinha gravado aquela atualização do vlog para vocês, ia reservar o sábado de manhã para fazer só leituras, gravar à tarde, levar um dia bem super relax, assim. E acabou que o meu pai pediu para eu fazer algumas duas entregas para ele numa cidade aqui do litoral do Paraná, que ele trabalha com isso, e ele não estava conseguindo ir, e pediu se eu poderia ir e tudo mais, e eu acabei indo para ajudar ele a dar uma passeadinha, e daí acabou o meu dia de leituras, né? Porque a gente saiu daqui, era 10, mais ou menos 10 da manhã, e voltou, já era 6 e pouco da tarde, eu estava morta, descansada, né? De dirigir e tudo mais, e saiu um pouco da rotina. Então acabou que esses vídeos que apareceram aí são a gente lá embaixo, e isso acabou indo eu, o Arthur e minha mãe. E foi legal, foi bacaninha, assim, né? Porque não tem muito contato, como está inverno, não tem muita gente, então a gente só deixou mais ou menos, deu uma passeadinha bem rapidinha, assim, na beirinha da praia, estava totalmente vazio, e foi gostoso até, né? Para dar uma diversificada. E daí por causa de outro projeto que rolou aí, que eu já falei para vocês, que é o Senhor dos Anéis, eu também acabei não lendo tanto quanto eu gostaria, porque no sábado à noite a gente assistiu, então, as Duas Torres, maravilhoso, e ontem à noite a gente assistiu o Retorno do Rei, que tem, segundo o negocinho ali, e tem quatro horas e vinte e quatro, mas os vinte minutos são de crédito. Mas mesmo assim, caramba, o filme não acaba mais, mas é muito bom, muito perfeito, eu gosto muito, acho muito legal, muitas reviravoltas. E, apesar de tudo, eu li Senhor dos Anéis uma vez, e eu assisti o filme direito, assim, uma vez também, então, uma ou duas vezes, eu acho. Essa acho que foi a terceira. E eu, geralmente, eu esqueço detalhes da história, porque eu não me familiarizei tanto, assim, e, claro, tem milhões de personagens, milhões de coisas acontecendo, então, eu sempre me surpreendo, e falo, nossa, isso ia acontecer. É, eu sou com a memória um pouco complicada. Mas, enfim, vamos aos livros, então. Mas, mesmo assim, com todos esses percalços na vida, eu acabei lendo Nosferatu ontem, acho que eu li umas 170 páginas, fui bem, acabei parando na página 421, o que falta, então, 200 páginas para finalizar Nosferatu. Eu queria muito conseguir finalizar hoje à noite, mas eu ia finalizar hoje à noite contando que eu estivesse lendo até a página 500, daí sobraria 120, chuchuzinho, beleza, rapidinho. Agora, 200 vai dar bem trabalho, bastante trabalho, porque eu até acho que consigo ler 200 páginas num dia, assim, até porque Nosferatu, ele é muito rápido de ler, assim, você quer muito saber o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ler, acho que, 200 seguidas, e teria que ser, né, porque hoje eu trabalho até às 5, depois tem vôlei e tudo mais, então, não sei como é que vai ser. Mas eu tô gostando muito dessa história, ela tá muito interessante, eu acho que o caminho que o John Hill escolheu aqui é muito legal, é, tipo, muito a cara dele fazer essas coisas. Eu já tô começando, assim, a conhecer e pegar a escrita dele, então, tá muito bacana. Apesar de eu gostar muito dos personagens e eu ter um pouco de dó do que tá acontecendo e deles estão sofrendo tanto, mas, ah, faz parte, né? E eu tô também animada pra ver a série, eu acho que a série não vai conseguir chegar talvez tão perto, assim, da história. Mas, enfim, eu tô gostando, só que eu acho que eu tô lendo ele já faz um bom tempinho e eu tô um pouco agoniada pra terminar, sabe? Eu tenho isso, de ficar muito tempo na mesma história, que não necessariamente está andando, assim, muito, eu fico um pouco agoniada. Esse lado não deu, esse aqui. Então, eu espero que hoje eu ou termine ou chegue bem perto disso, porque tá bem legal, tá bem bacana, e na Altas Reviravoltas, o vilão é um vilão muito bom e a protagonista, eu acho que é de longe o melhor da história, porque não é aquela protagonista certinha, não é aquela pessoa que deu certo e feliz, ela tem seus problemas na vida por causa do que todo esse contexto sobrenatural fez com a vida dela e mais o problema da família dela, então, eu tô gostando demais. E aqui já passou alguns anos, ela já é adulta, né? Porque dá pra ver aqui na capa. E ela tem um filho, então, a problemática vai gerar tudo em cima disso. E é muito legal, porque... Ah, eu tô gostando muito da história, mas, ao mesmo tempo, eu já tô querendo que... Vamos, vamos, vamos pro próximo. Até porque minha tibia é gigante e nós já passamos a metade do mês e eu não li três livros ainda e eu tinha oito... Oito... É, sete grandes e um quadrinho, então, vamos ter que rolar. E nesse vlog também, então, eu terminei ema. Ah, eu esqueci de falar, então. Do Nosferatu eu li 420 páginas e do Ema eu li mais ou menos 250. O vlog não deu exatamente bem certinho uma semana, como eu costumo fazer. Ele deu dez dias, né? Que vai sair hoje. Então, foi um total aí de umas 660... 670 páginas, o que faz sentido, porque daí, pegando mais os três dias, deu quase uma semana e meia aí, mais ou menos, que eu li aí, né, uns 400 por semana, uns 500 entre 400 e 500. Vamos ver, então, como rola os próximos. Esse vlog foi meio alucinado, né, porque eu gravei em pontos muito aleatórios dele, mas é que realmente acho que eu tô um pouco cansada. A Veda me deu uma... Fiquei meio exausta, assim, sabe? Até ontem, esse fim de semana era pra ter gravado os vídeos e não gravei, porque eu tava, sei lá, assim... Ai, só quero descansar. E... Ontem, né, no caso, no domingo. E vou ver se eu consigo gravar agora durante a semana, na hora do almoço e tudo mais. Porque eu prefiro gravar de dia. Mas... É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí meio improvisado. Espero que no próximo eu traga... Pelo menos... Óbvio, vai ter que terminar nosso ferato. E talvez... Eu não sei se eu vou agora pro... Pro nossa parte de noite do Intrínsecos, ou se eu vou pro Garotas em Chamas desse jeito do dia. Vamos ver como o coração vai se comportar. Ou se eu leio os dois ao mesmo tempo. Às vezes eu... Eu penso uma coisa e daí chega na hora e eu faço outra totalmente grande. Mas é isso aí, né? Então, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, curte, compartilha. Deixa aqui um comentário e me conta o que você achou antes do que eu falei aqui. Se você já leu, se você quer ler esses livros, como andam as suas semanas de leituras, como que andam as programações, tem programações ou não. É isso aí. Então, galera, obrigado mesmo por assistir esse vídeo, porque eu acho que ele ficou gigante. E a gente se vê, então, semana que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto